Transcrição e Legendas Pedro Negri Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma cinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito boa noite. Nossa saudação a todos. Estamos começando mais uma edição do painel aqui pela sua TV Erechim. Nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. E se crede, traga sua poupança para se crede e veja como é mais negócio poupar aqui. Se crede, gente que coopera, cresce. Bom, nós continuamos nesse período desde o começo do ano praticamente de pandemia e parece que entre altos e baixos nós estamos novamente em baixa. e quero reforçar que, de certa feita, houve um mal entendido de uma pessoa que estava aqui. Nós queremos reforçar que lamentamos profundamente todas as perdas que esse vírus acaba deixando como herança maldita para, enfim, milhares de pessoas no mundo inteiro. E, obviamente, nós vamos nos restringir à comunidade nossa aqui, onde nós também temos perdas a lamentar. Algo que não estava absolutamente previsto. Esperamos que, realmente, a partir do ano que vem, a tal de vacina, as vacinas venham. E esse mal, enfim, nós possamos ter um 2021 totalmente, digamos, normal. Voltar à normalidade, que eu nem me lembro mais exatamente bem como é que era, porque o 2020 foi totalmente atípico. Bom, nós também superamos o período eleitoral. Em Erechim nós tivemos uma eleição de primeiro turno apenas. E no domingo passado, agora, nós tivemos em vários centros do país uma eleição de segundo turno. Então, agora, podemos falar de política novamente, claramente, abertamente. Eu, por mim, gostaria de falar de política sempre, né? Acho que seria muito importante, assim, a gente falar antes, para saber o que realmente cada um pensa e tal. Mas, enfim. Para tanto, nós estamos convidando alguns vereadores e estamos hoje com a primeira dupla de vereadores aqui, que é a vereadora Ana Lúcia Oliveira, que se reelegeu, que se, enfim, depois de um interregno aí, de um período fora, volta à Câmara Municipal de Vereadores e também na condição de vereador mais votado, o que realmente não é para muitos. Aliás, é para muito poucos. E o João Francisco Coimbra, parente, o FIFO, também vereador pelo MDB. Eu gostaria de agradecer a ambos por estarem aqui. Obrigada, FIFO. Gostaria que tu me permitisse, obviamente, vamos valorizar o lado feminino, né? E vamos valorizar quem realmente capitaneou aí, conquistou e levantou, né? Está no lugar mais alto do pódio de todos esses quase 200, 200 e poucos que concorreram à vereança. Cumprimentos pela eleição. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Hoje, além de cumprimentá-lo, já agradecer por este espaço, que para nós é um espaço importante, que é um espaço onde estamos dialogando com a nossa comunidade. E cumprimentar aqui o meu colega, o João Parente, né? Nosso vereador eleito agora, juntamente com a nossa bancada, que foi uma bancada, eu digo uma bancada de sucesso, né? Hoje, em que tivemos a felicidade, eu digo assim, de elegermos cinco vereadores, né? Então, aqui eu cito e cumprimento o vereador Mário Rossi, o vereador Nadir, o vereador Pezenato, o FIFO, que está aqui, nosso querido FIFO, né? E agradecer essa oportunidade. Parabéns ao FIFO também. Ok. João Francisco, eu posso tratá-lo como FIFO aqui? Com certeza. Eu acho que tu deveria registrar essa marca aí. Eu tenho um amigo que mora em Salvador e é o Feliciano Tavares Monteiro, filho do delegado de polícia aí na década de 60 aqui em Erechim. E o apelido dele é FIFO. FIFO, tá certo. Ele tem amigos médicos aqui em Erechim, enfim. Também eu quero te cumprimentar, eu sei que tua luta aí não é de agora, é de longa data e você tinha muita gente te apoiando, especialmente a tua família e a família MDB. Cumprimentos, parabéns. Obrigado, Oide. Te agradecer também pela oportunidade. Saudar a Ana, é sempre um prazer, uma satisfação dividir a bancada com a Ana Oliveira, que foi nossa vice-prefeita por oito anos, também já foi vereadora. É a pessoa que capitaneou o partido por um bom tempo e também nos ajudou muito, principalmente com a votação expressiva que ela acabou fazendo, né? Então, com certeza vai ser uma grande liderança dentro da Câmara de Vereadores. Dizer que a gente tem que agradecer. Eu obtive uma votação muito expressiva hoje. Em 2016 acabei concorrendo também. Eu mais do que dobrei meus votos, cheguei a mil e dez votos. Então, agradecer essas pessoas que nos deram voto de confiança, que querem que a gente represente todas essas pessoas, esses erechimenses que estão nos dando essa confiança. E também colocar, se colocar à disposição, né? Acho que nós teremos muito trabalho pela frente nesses próximos quatro anos, né? A gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente, erechim. Então, a gente vai trabalhar com muito afim, com muita garra, pra que a gente consiga implementar tudo o que a gente se propôs na campanha política. Vereadora Ana, eu vou tratá-la assim, posso? Deve, por favor. Vereadora Ana, então, que foi vice-prefeita, enfim. Nos fale um pouquinho sobre a campanha, num período totalmente atípico, né? Acho que ficou muito restrito o contato com as pessoas, enfim. Como é que foi fazer a campanha em tempos de pandemia? Exatamente, Odi. Nós tivemos que nos reinventar. É um momento muito delicado, um momento que exige muito respeito com as famílias, com a situação. É um momento de muito cumprimento que temos que ter com o protocolo que temos aí. E fazer a campanha não foi diferente. Nós tivemos, então, que trabalhar nas mídias sociais, tivemos que trabalhar de uma forma mais individualizada. Aquele legítimo corpo a corpo, Odi, a gente teve que fazer, porque reuniões, comícios, grandes encontros, não eram permitidos, né? Não são permitidos. Então, a gente teve que fazer, eu sempre digo assim, ó, que nós tivemos que voltar a fazer uma campanha ao modo antigo. Aquela de visita, de ir na casa, de respeitar o limite de distância, mas foi esse tipo de campanha mais presencial. Organizamos um grupo muito interessante, bem diversificado, de voluntários que nos auxiliaram nesta campanha. Eu nunca posso esquecer de agradecer todo o meu partido, o MDB, que sempre esteve junto conosco, nos apoiando, apoiando todos os candidatos. Tivemos uma estrutura de campanha espetacular, e esta estrutura que eu me refiro hoje é questão de termos uma assessoria jurídica, de termos um pessoal que estivesse trabalhando em toda a estruturação de infraestrutura, de logística. Enfim, o MDB demonstrou o seu potencial, a sua capacidade de realmente desenvolver um trabalho de apoio aos seus candidatos. Eu sempre digo, eu defendo muito, você sabe que eu sou uma defensora deste partido, e o MDB demonstrou que ele hoje é um dos partidos mais estruturados que a gente tem aqui na nossa região. Demonstrou com a sua força, com o seu potencial de voto e com essa capacidade de dialogar com os demais partidos e de dialogar com a comunidade. Nossa campanha, ela foi uma campanha muito alegre, foi uma campanha muito receptiva, e a gente esteve presente em todos os cantos desta cidade. Foi assim, fantástico. E todos a gente agradece imensamente o acolhimento que a gente teve, porque tivemos um acolhimento fantástico, maravilhoso. E isso é em decorrência, José Adelardo, de todo um trabalho que você tem ao longo de mais de 20 anos na gestão pública, ou como vereadora, ou como secretária, ou como vice-prefeita, que a gente esteve trabalhando no poder público. Então, eu agradeço a todos que nos receberam, a todos que em nós também nos deram mais este compromisso, que é de estarmos trabalhando pela nossa cidade. É uma questão até que se impõe. A senhora concorreu na prefeitura em 2016, com esse mesmo partido e enfrentando, assim, uma força de três ex-prefeitos e tal, a meu juízo, em 2016, estava mais difícil para o MDB chegar. E perdeu uma eleição por 12 votos. Vai ficar para a história. Não lhe seduziu, digamos assim, agora vendo que os partidos se dividiram mais ainda, a vontade, enfim, de querer, assim, de sonhar, olha, eu posso concorrer a ver a prefeitura novamente, o que, no meu entender, eu acho, pelo que estava colocado, seria possível vencer também, a despeito aqui, com todo o respeito, ao capital político que o prefeito Paulo Polis tem. Exatamente. Muito respeitável. Mas eu vejo, Odi, que... Esse debate não se deu lá dentro do... Se deu, óbvio. Se é coisa que nós fizemos dentro do partido, é debater, né, vereador? Mas, exatamente o que eu venho dizendo ao longo dos anos, aqui se concretiza. O MDB tem o projeto do MDB. Ele não tem o projeto da Ana Oliveira, ele não tem o projeto do Paulo Polis, não tem o projeto do vereador João Parente. Não. Ele tem o projeto do MDB, que é um projeto construído em várias mãos, para que nós tenhamos as representatividades que entendemos serem o sustentáculo dessa entidade, dessa instituição. O que nós defendemos hoje? Nós defendemos que temos que ter uma bela representação no nosso município, na nossa região, para a gente poder ser ouvido, para que as demandas da nossa cidade e da nossa região sejam atendidas. E eu sempre digo que o MDB está fazendo o seu papel. Uma bela representação junto a quem? Junto ao governo do Estado, junto ao governo federal. Para que a gente possa ser atendido, sim. Hoje existe uma grande reclamação e uma aclamação para que a gente tenha representantes políticos, para que aqui sejam designados recursos financeiros, para que aqui tenha um olhar diferente em termos de investimentos, porque nós dependemos, a questão social depende da econômica. E se nós temos uma boa economia, belos investimentos aqui, oriundos do governo estadual e do governo federal, com certeza nós teremos espaços, cidades melhores, região melhor, com índices de desenvolvimento consideráveis e que tenhamos aquilo que todos nós buscamos, que é o bem-estar, que é uma qualidade de vida digna para todos nós. Então, eu vejo que o MDB vem fazendo esse papel. E acredito que o vereador FIFO concorda conosco, devido ao grande trabalho que ele desenvolve junto à nossa executiva, junto ao nosso diretório, junto à regional, aqui enquanto vice-presidente, e também como vice-presidente do MDB estadual da Juventude. Ana, até para corroborar com as afirmações colocadas pelos colegas, nós hoje, e venha calhar muito com a coluna que tu escreveste durante essa semana, sobre a responsabilidade do MDB, nós elegemos 11 prefeitos, 7 vice-prefeitos, 79 vereadores, na região do Alto Uruguai. Veja bem, é só, a região norte do estado, digamos assim, a região do Alto Uruguai, que compõe... 7 vice-prefeitos. Então, a gente aumentou em 10 vereadores, nós tínhamos 69, nós passamos a 79. No último final de semana, eu tive a oportunidade, como vice-presidente estadual da Juventude do MDB, de participar também da eleição de Sebastião Mello, em Porto Alegre, onde tivemos uma vitória muito importante para o MDB estadual. Nós somos o maior partido do Brasil, também em número de prefeituras, nós somos o maior partido em número de capitais, nós elegemos 5 prefeitos nas capitais do Brasil. Então, nós temos um trabalho, enquanto regional, muito grande. Nós temos que começar a discutir esse projeto, Ana. E é muito importante, na tua fala, que tu entende muito como coordenadora regional, como membro também da associação de vereadores, que tu fosse lá atrás e agora retorna. Eu tenho alguns amigos que são muito envolvidos com essa associação, que é muito importante que a gente tenha unidade. A partir do momento que nós, enquanto o MDB, tenhamos unidade, que a gente tenha unidade, com certeza nós vamos galgar espaços cada vez maiores. E eu vejo que é isso. Eu vejo que nós, enquanto o MDB do Outro Guai, e veja bem, em diversas falas dos líderes estaduais e nacionais, eles dizem que a melhor coordenadoria do Estado é a coordenadoria do MDB do Outro Guai. Pelo trabalho que a gente desenvolve, por tudo que a gente constrói, constrói de pontes, a gente tem muito diálogo com os municípios do interior, todo mundo sabe que nós, praticamente todo mês, a gente tem uma reunião da regional, discute políticas públicas, discute que nós temos que ter candidato a deputados, a gente sabe muito bem da nossa força. A partir de agora, começa um trabalho diferenciado, que nós sim, vamos assumir o protagonismo que o MDB tem na região do Outro Guai, vamos discutir o que nós temos que discutir, para que, quem sabe, ali em 2022, a gente tenha representantes também na Assembleia Legislativa, quem sabe, no Congresso Nacional, porque eu acho que é esse o tamanho do MDB do Outro Guai. se debate muito, na minha cabeça aqui, muito, eu não sei se Erixim tem que crescer para a região crescer, ou se a região tem que crescer para Erixim também se desenvolver mais. Só que esse é um tema, assim, que, digamos, cada prefeito, eu não quero ser injusto com ninguém, vamos dizer o seguinte, cada prefeito, a seu tempo, tentou fazer a sua parte, mas está caindo de maduro. Eu acho que, enquanto a região não conseguir, digamos, se impor, se impor realmente, costurando desde a região nordeste, passando por Erixim, indo lá quase a Nonoay, Planalto, enquanto, quando se conseguir isso, eu acho que nós vamos conseguir outras coisas. Exatamente, onde. Mas, retomando a tua pergunta, então, eu resolvi ser candidata à vereadora para ajudar o meu partido, para contribuir com o meu partido, contribuir com meus colegas, e tendo o nosso prefeito, Paulo Polis, como candidato na majoritária. E que teve essa belíssima votação. Então, para nós, o importante é que o MDB siga o seu projeto, chegue aonde sempre desejou chegar, que é nos seus objetivos do planejamento estratégico, que ele desenvolve conjuntamente, e que, certamente, agora nós iremos continuar esse debate, como disse o FIFO. Temos que nos reorganizar diante deste novo cenário que a gente tem político da nossa região, com todos os prefeitos. E eu ainda analisava, domingo, após as eleições, que o MDB retoma o seu posicionamento que ele tinha lá nos anos de 1980, aproximadamente, onde ele comandava várias prefeituras de capitais e várias prefeituras nos estados. Então, hoje, o movimento de centro é um movimento que está sendo uma opção maior da nossa população. O MDB, PSDB e os democratas saíram em nível nacional como os grandes vitoriosos. Exato. Teve uma capital, duas, não sei o que, o PSOL apareceu. E, por conseguinte, nós temos aí um partido que se destacou muito nos anos 90 ou 2000, de 2000, que é o PT, e que realmente ele perdeu muito espaço. A gente percebe isso. Ouvindo os debates de São Paulo, no domingo, à noite, quando chamarem as forças, as lideranças, lá para falar, por exemplo, o Boulos, que eram a figura até há pouco tempo, pelas esquerdas, ele vai ter uma cadeira. Entendeu? Ele vai ter uma cadeira e talvez acima de quem até então dava as cartas. Enfim, é um novo cenário que eu acho que se coloca e vem muito forte para 2022. Vai obrigar o próprio presidente Bolsonaro a rever uma série de coisas aí. Mas, enfim, aqui não é um programa para eu dizer o que eu estou pensando aqui. Vamos fazer um intervalo. Também é. Não. Vamos fazer um intervalo. Antes de fazer o intervalo ainda, onde está o teu eleitorado exatamente? Olha, hoje é uma pergunta até... Porque tem o candidato, por exemplo, o candidato Renan. Sim. Meu grande amigo. Eu tenho... O meu eleitorado está mais ou menos aqui, digamos, esse aqui é uma região mais central e uma faixa etária e ponto. Não, hoje, eu acho que é assim, eu acho que é de posicionamento político, né? Eu acho que é de trabalho político e a Ana me acompanha há muito tempo. Também quero fazer um agradecimento público, porque foi ela que me trouxe ao MDB, lá em 2010, mais ou menos. Claro, sempre tive a influência do meu avô, Eli Parente, né? Do meu pai, do Bino. Mas a Ana que me deu a oportunidade também de a gente conseguir estar nas fileiras do MDB e, a partir daí, galgar os espaços. Então, eu acho que é muito importante esse agradecimento. Então, eu acho que é de posicionamento político hoje. Eu acho que a gente tem uma construção política muito grande, né? É um posicionamento de centro, é discutir políticas públicas que sejam importantes para a cidade de Erechim. Eu tenho uma identificação muito grande com o esporte, com a juventude também, mas a gente consegue transitar em diversos setores. Eu acho que, a partir daí, se a gente for analisar as urnas do centro da cidade, principalmente, a gente sabe que nosso eleitorado está mais aqui, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem um olhar e atenção a todos os bairros da cidade. Ok, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Sabia que agora, com o Sicred, você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app. Escolhe o QR Code. Digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil? Vem experimentar. A escolha é sua, é sua. A escolha é sempre sua. É sua, é sua. A escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicred e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Muito bem, estamos de volta, então, hoje, recebendo prazerosamente aqui a ex-prefeita, vereadora que volta à Câmara de Vereadores a partir do dia 1º de janeiro. A vereadora eleita, Ana Lúcia Oliveira, pelo MDB. E o João Francisco Coimbra Parente, FIFO, vereador eleito também pelo MDB. Eu não sabia desse detalhe, que o vereador FIFO, ele praticamente dobrou a sua votação. Mais que dobrou. Mais que dobrou. Puxa, então, realmente... Parabéns, né? Acho que o eleitorado todo está de parabéns. É importante que a gente... Eu sempre digo que ninguém é candidato a si mesmo, né? A gente é candidato a um grupo de pessoas. É isso que é importante. É, realmente não. Falando em organização do MDB, né? Eu me lembro de uma vez... Eu queria ver se a Ana consegue se lembrar mais ou menos em que ano foi isso e tal. Porque eu acompanhei muitos partidos, muitas reuniões, gente em cima de mesa, gente em cima de cadeira. Não, eu não estou me referindo ao partido A, B ou C. Mas eu estive presente, se eu for chamada a dizer, onde eu vou confirmar. E eu estive uma vez e, se eu não me engano, escrevi uma coluna que nem parecia o MDB, o PMDB da época. Foi lá no Galpão Campeiro. E eu cheguei um pouco antes e a Ana estava coordenando a colocação das mesas com papel, prato, para saber se todos os pratos tinham talher, se todos tinham copo. Uma coisa assim, meio diferente para os períodos anteriores. Eu não sei se foi em 2010, se foi antes. Eu queria achar essa coluna e não consigo encontrar. Mas eu sei que a Ana estava à frente desse processo todo. Foi um processo assim... Veio gente da região toda para aquele jantar e tal. Foi um evento. Não está lembrado disso? Lembro. Foi em torno de 2006, 2008, aproximadamente, em que eu era presidente da coordenadoria regional do MDB. E eu sei que veio gente toda... Fizemos um movimento intenso. A gente estava fazendo um resgate muito grande do MDB regional, fazendo a unificação. Nosso trabalho tinha o foco de fazer isso, unificar o MDB regional com o da cidade de Erechim. E a gente conseguiu isso, Fifo. Mas foi à custa de muito trabalho, foi à custa de muita dedicação de uma equipe que fez essa coordenação por longos anos. Isso não pode ter sido uma espécie de semente, porque dois anos depois o MDB viria a reavaliar a sua posição, acabou apoiando Paulo Polis e estaria na prefeitura, enfim, no poder. Exatamente. Não pode dizer assim, olha, eu vou concorrer. Amanhã eu decido. Aí você decide. Isso foi plantado dois, três anos antes. E acredito... Eu não recordo exatamente se foi em 2005, 2006, mas foi neste período em que a gente fez o lançamento, o lançamento da candidatura de deputado estadual e deputado federal, que foi o Odacir e o Capuani. Foi antes de 2010, porque o MDB não estava na prefeitura ainda. Não, não estava. E daí, eu lembro que naquele momento, a gente fez uma homenagem muito interessante também, que, na verdade, na pessoa dele, a gente estava homenageando toda uma história do MDB, todas as pessoas que passaram que construíram esse partido, que foi o seu Valdemar Detone. que o doutor Valdemar Detone criou as coordenadorias regionais, vereador. Ele que criou, ele que levou esta ideia para o diretório estadual e depois se implementou em todo o estado. As micro-regionais do MDB, que a gente chamava anteriormente de designar de coordenadorias regionais. eram as micro-regionais do Alto Uruguai. E lá a gente fez realmente todo esse movimento, essa mobilização, e não paramos de fazer esse debate, de dialogar com a nossa regional, mostrando que o importante era nós estarmos juntos para fortalecer o nosso partido, que nós dependíamos um do outro, que nós sozinhos não íamos a lugar nenhum. E esse é um trabalho que a gente vem fazendo agora, mesmo quando a gente tem esse resultado positivo do retorno do MDB tendo 11 prefeituras, quando a gente tem o resultado de deputados representando a nossa região, quando nós tivemos e temos hoje um suplente de deputado federal, nós temos. O MDB lançou esse desafio para a comunidade e a gente quase chegamos lá, mas temos o primeiro suplente. Então, é um trabalho que vem ao longo do tempo e que as que estão agora e as futuras tenho certeza que irão continuar com esse trabalho, porque o MDB está no bom caminho. Falando também hoje, quando a gente fala sobre a organização MDBista, a gente acaba, às vezes, passando até, olha, acontece isso, acontece aquilo, mas é bem importante, eu milito há 10 anos dentro da juventude do MDB, anteriormente à eleição, hoje eu sou o primeiro vice-presidente da juventude do MDB, mas durante a eleição eu fui presidente, o presidente acabou me se licenciando, porque ele também foi candidato do Estado, isso, presidente estadual da juventude do MDB. Inclusive, nós teremos um debate a partir do mês de janeiro, que nós vamos reformular a associação de vereadores do MDB do Estado do Rio Grande do Sul, então o Erechim vai ter um protagonismo, porque o Erechim é uma das maiores cidades que elegeu o maior número de vereadores, então o Erechim tem uma bancada de cinco vereadores, coisa que em uma cidade como Erechim é muito difícil, veja bem, Porto Alegre elegeu três vereadores, então a gente tem alguns debates a serem feitos, então visando também o ano de 2022, eu acho que a gente tem que também sempre olhar ali na frente, saber como a organização partidária vai se dar, mas é muito importante também que a gente olhe para a região do Alto Uruguai, nós temos uma coordenadoria muito organizada, ativa, que tem pessoas engajadas com o processo, veja bem, eu andei, acho, as 32 cidades com o Polis e com a Ana, porque o Polis foi o nosso candidato a deputado federal, eu sempre brinco com ele que nós íamos com o ônibuzinho do Polis, e nós andávamos em todas as cidades da região, cumprimentando, conversando com as pessoas, a Ana também como suplente, a senadora, a Ana foi candidata na chapa do José Fogaça em 2018, então isso é muito importante, a gente tem pessoas engajadas com o processo, que saibam, que sabem também do tamanho que tem, e isso é muito importante para que a gente tenha sucesso nas eleições, porque eu vejo que nós, enquanto MDB, nós temos que ter sim representantes na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, no Palácio Piratini, é por aí que eu acho que as coisas acontecem. E começou muito essa mudança com essa organização da coordenadoria, no domingo nós tivemos uma vitória muito expressiva, e eu volto a dizer sobre isso, Sebastião Mello é, a Prefeitura de Porto Alegre, através de Sebastião Mello, que é um MDBista histórico também, é muito importante para a nossa organização, enquanto Estado do Rio Grande do Sul. Eu fiz questão de reabilitar essa lembrança, lembrança, porque eu vislumbro que ali pode ter sido, sim, uma espécie de semente, entende? Isso vale para todos os partidos. Eu não acredito muito em milagres em eleição, eu acredito muito no planejamento, na organização, na busca de médio e longo prazo, enfim, e eu tenho quase que convicção disso, assim, de que passou muito por aqueles debates feitos lá em 2004, 2005, 2006. Eu acho que passou muito isso aí, não é por nada que o MDB, na região hoje tem, entre prefeitos e vice, dá 18, se eu não me engano. Isso, exato. Então, olha, 18 é mais da metade do que os 32 municípios. Exatamente. Então, é importante que outros observem certas coisas. É aquilo que eu estava falando, o entendimento do MDB é este, que nós temos um projeto do MDB e não um projeto pessoal. Então, essa construção vem ao longo dos anos e com a dedicação das pessoas, né, Rodi? Então, isso é muito importante. Vamos começar a falar um pouquinho sobre... Pois não. E é justamente isso. Eu queria engajar também na fala da Ana, que eu sou fruto destes debates, né? Porque eu sou o vereador mais jovem da bancada, eu acabei me construindo dentro do partido, mas sem essas pessoas como a Ana, como o Polis, como o Marmentini, que é importante citar aqui, sem essas lideranças regionais, eu não estaria onde estou hoje. Exatamente. Porque isso foi um dos trabalhos que a gente desenvolveu e que nós defendemos e defendemos muito. É a renovação partidária. Renovação de lideranças. Isso mesmo. Eu não sei se tu estava de fraldas ou não em 2006, mas uma coisa eu tenho certeza, você compreendeu a coisa. É, não é verdade. Assimilou bem. É isso mesmo. Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho então sobre o projeto do... Qual é o projeto do MDB? Eu sei que, obviamente, ninguém vai esgotar o assunto aqui nos minutos que nós temos, mas nos dê uma panorâmica assim do que é esse projeto do MDB. Esse projeto do MDB é um projeto que contempla, na verdade, a busca de bons projetos para a nossa cidade, a busca de boas lideranças que representem a nossa cidade, representa ter um grupo que realmente tenha conhecimento dos problemas da cidade e que vá buscar as soluções que tenha essa interlocução com os demais entes para que a gente busque, traga para a nossa cidade as soluções dos problemas que a gente tem aqui. Na verdade, são pessoas voluntárias que se unem no partido, no MDB, para trazer projetos que venham em benefício de todos nós. Eu não vejo outra maneira de ter definido, de dar um conceito sobre o projeto do MDB. É essa busca que nós temos, essa ideologia que a gente defende, de trabalhar de uma forma muito transparente, de trabalhar com muito diálogo com a sociedade, essa é uma das características do MDB, e trabalhar muito na questão econômica e social do nosso município. Eu vejo que o respeito com o cidadão, com a vontade do cidadão, também é uma das defesas que o nosso partido tem. Isso sem falar, obviamente, de todas as ideologias político-partidárias. Eu estou falando de uma forma sintética, aqui para que haja um entendimento de toda a comunidade. Nós queremos agora, junto com o prefeito Polis, é buscar exatamente que a nossa região, que a nossa cidade, seja olhada, seja olhada naquelas situações demandadas pelos nossos munícipes, que a gente busque aqui, sim, bons resultados para tudo isso. Pois é, mas aí nós voltamos novamente àquela estaca zero. Há quantos anos ele tinha, especificamente? O governo do Estado já mudou de mãos várias vezes, e a gente não tem, infelizmente, não temos um secretário, ou um cargo mais elevado dentro da estrutura governamental do Estado. Tem gente de Caxias, tem gente de Pelotas e tal. E Erechinha ficou meio assim, já faz horas, que nós estamos órfãos de ocupar esses espaços, que eu acho que são importantíssimos para que a região possa ser notada e percebida e contemplada novamente. É justamente isso. E isso passa muito sobre a nossa organização. A gente acaba construindo as pontes ao longo dos anos. A gente sabe, a representação política perante o governo do Estado, perante o governo federal, ela é muito importante. Mas e muito, e hoje, daí eu retorno àquele debate MDBista, né? Nós, a partir do momento que nós vamos ter representantes, tanto na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional, que a gente tenha pessoas que possam ocupar esses determinados espaços, que sejam competentes para que possam ocupar esses determinados espaços, que tenham articulação política, sabe? nesses dois setores, que é o governo federal e o governo do Estado, aí sim, aí acho que a região vai ser notada de uma vez por todas e aí a gente vai conseguir implementar o projeto desenvolvimentista. Sempre que as pessoas me dizem, Ana, a respeito do nosso projeto, daqui a quatro anos, eu digo que nós temos um projeto desenvolvimentista. Nós, em toda campanha política, toda campanha eleitoral, a gente teve debates intensos a respeito disso. A gente tem que pensar a Erechim nos próximos quatro anos de uma maneira diferente. E eu acho que é isso, que o prefeito Paulo Polis, o vice Flávio, toda a nossa bancada do MDB está pensando. Exatamente, Fifo, nós pensamos dessa maneira, José Adelar. E, às vezes, não sei o quanto importante, e é importantíssimo, nós termos alguém lá representando como secretário de um Estado ou um ministro, enfim, é importantíssimo, indiscutível. Mas os vínculos que você estabelece com as pessoas, muitas vezes, são mais importantes. Veja bem, no nosso governo, a gente trouxe aqui, vou dar um simples exemplo, um grande projeto e foi através de vínculos e de articulação política que a gente teve. Que hoje nós temos um abastecimento de água para as famílias da nossa cidade graças a isso. Porque nós tivemos uma interferência devido ao trabalho que se desenvolve aqui no município. devido a um trabalho político, sim. Devido a um trabalho profissional, sim. Devido a um trabalho numa gestão pública, sim. Mas a gente teve esse retorno e hoje está aí, é uma realidade. Temos a nossa transposição do Rio Cravo, que foi graças a isso. Então, veja bem, já faz mais de um mês que ela está ligada. E nós nem estamos no verão ainda. Então, são esses debates, são esses grandes temas que o MDB tem a responsabilidade de fazer o enfrentamento para beneficiar a nossa cidade. Essa articulação, hoje, até para concluir com a Ana, essa articulação perante a bancada, perante o governo federal, ela é muito importante, porque todos nós sabemos que quem tem dinheiro, de fato, é o governo federal. O estado do Rio Grande do Sul, ele passa por diversas dificuldades. Então, é muito importante que a gente tenha essa articulação perante o governo federal. E foi assim, no governo polisiana, tinha muita articulação no governo federal. Isso é o diferencial para que o município também consiga se desenvolver. Eu estou percebendo aqui que dentro desse projeto do MDB, não está apenas, digamos, projetos para a cidade de Erechim, mas eu estou percebendo que há um projeto para 2022 com vistas a, de repente, ter realmente alguém na hora de dividir os recursos em Brasília, que tenha um nome lá. O meu nome é José. Eu represento a cidade de Erechim, o estado do Rio Grande do Sul, a região alta do Uruguai. Eu não quero ficar de fora desse bolo, porque eu nunca me esqueço de um político que me dizia assim, nós temos que ter alguém em Brasília na hora de dividir o orçamento. Exatamente. É verdade. Se o cara fala bem ou não fala bem, é outra coisa. Pois não? Não, eu ia apenas comentar que um deputado federal tem mais de 60 milhões de emendas parlamentares. Como você disse, não precisa nem falar. Ele já tem esse valor destinado para que ele distribua entre as prefeituras que ele escolher. Então, vejam bem, se nós tivéssemos um representante aqui, 34 milhões, obviamente, obrigatoriamente, iria para a saúde. É obrigado. E os outros 34 milhões nós já investiríamos em toda a questão de infraestrutura da nossa região, da nossa cidade. Isso sem projetos. Isso naturalmente. Então, a perda que nós temos, e você tem razão, quando diz que temos que ter alguém lá para dividir o orçamento. Vamos ao nosso último intervalo do programa de hoje. Já voltamos. Está sabendo da novidade? O Pix no Secred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim. O Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado a Secred? Faça já seu cadastro no aplicativo Secred e fique pronto para usar o Pix. No Secred, a escolha é sempre sua. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada. Mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma cinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Muito bem, então, retomando o painel de hoje aqui, em nome de Unimed Erechim, Sicredi, com a vereadora Ana e o vereador FIFO, ambos eleitos pelo MDB, que conseguiu cinco cadeiras na Câmara. Gostaria de perguntar se alguém já foi sondado para ser secretário ou não. E se vir a ser sondado, aceitaria ou não. Manifestei a minha vontade hoje ao prefeito Paulo Polis de permanecer na Câmara. E assim eu o farei. Irei ficar lá para poder auxiliar. Sei que eu sei da importância que o Poder Legislativo tem. E quero estar lá ao lado do prefeito, junto com meus colegas todos, para ajudar a discutirmos, a debatermos esses grandes temas que estávamos comentando até agora. E defender, ir em busca desses investimentos, enfim, que a gente precisa muito para a nossa cidade. E dialogar muito com a nossa sociedade. Esse é um dos papéis que eu me propus a fazer enquanto candidata. E agora, então, manifestei essa vontade e quero continuar lá na Câmara de Vereadores. Ok. Fifo. Da mesma forma, acho que a gente já conversou com o prefeito Paulo Polis, com o vice Flávio. Eu também manifestei a minha vontade de permanecer na Câmara de Vereadores. Até porque sou vereador de primeiro mandato. A gente tem que dar uma resposta também para as pessoas que nos deram voto de confiança. Então, eu vou permanecer na Câmara de Vereadores. Acho que o MDB e todo o governo tem pessoas preparadas para que estejam à frente de secretarias. Então, a gente está muito tranquilo quanto a isso. E nós vamos dar a sustentação na Câmara de Vereadores. O senhor tem alguma preferência? Digamos, o senhor vai atuar em que área? Olha, eu acho que a gente tem que ser parceiro de bons projetos. Sabe, Oide? Eu acho que o governo em si, todo o plano de governo, e aqui a gente tem que fazer uma alusão também, né, Ana? Nós preparamos um plano de governo muito grande, muito denso, né, que tem diversos detalhes que sejam importantes para o nosso desenvolvimento da cidade. A gente vem nesse debate, né, é bem importante que a gente cite isso há um bom tempo. Desde o ano de 2019, quando a gente acabou realizando a eleição do partido, no qual a Ana também fez parte, porque a Ana é ex-presidente do partido, né? A Ana começou esse debate lá em 2017, nós, em 2019, elegemos o presidente Marmentini e nós começamos uma construção de um plano de governo, né? Então, a gente tem muitos bons projetos dentro desse plano de governo, né? Então, a gente vai ter que dar a sustentação dentro da Câmara de Vereadores para que a gente consiga implementar esses projetos que estão dentro do plano de governo a partir desses quatro anos. Complementando o FIFO, se me permite, foram mais de 400 pessoas que colaboraram conosco, que são MDBistas e também que não tem nenhuma filiação partidária. Sim, de realizar esse debate para a construção do nosso plano de governo, né? Para contribuir, Ana, até eu acho que a Ana sabe como é que funcionou, nós montamos 15 eixos hoje, 15 eixos de 15 temas, isto mesmo. E aí, existia grupos de debate que montaram um plano de governo que o prefeito Paulo Polis levou para a sua campanha política, levou para a sua campanha eleitoral, os vereadores também participaram ativamente para que a gente conseguisse, a partir do 1º de janeiro, construir uma cidade melhor. A vereadora Ana tem alguma área específica, assim, ou também vai abrir os olhos para todos os setores? Não, não tem uma área específica, mesmo que a gente tenha uma tendência, como a gente sempre tem. Sempre tem alguma área que tu tem maior proximidade. Mas, na verdade, nós, como desenvolvemos o trabalho de vice-prefeita durante oito anos, a gente tem um entendimento da necessidade da nossa atuação em todas as áreas. Todas as áreas, elas são pertinentes, são importantíssimas para as pessoas, e elas todas têm que andar em bem. Não importa, aqui, não teria como nós fortalecermos a educação do nosso município e deixarmos a área da saúde desassistida. Não tem como. Nós temos que trabalhar para que todos os pilares sejam fortalecidos e todos andem juntos. Então, nós seremos parceiros do nosso prefeito e de toda a comunidade que entendeu que esse seria um projeto a ser defendido, a ser implementado na nossa cidade. E nós estaremos lá, junto com os nossos queridos colegas, defendendo esse projeto do nosso prefeito, Paulo Alfredo Polis. O MDB está com a faca e o queijo na mão, está no executivo, tem a maioria lá na Câmara. Qual é a... como é que a Ana Lúcia Oliveira vê a cidade de Erechim hoje? Já foi vice-prefeito, ficou um tempo fora, retorna, mas sempre morou por aqui, enfim. Passa pelas ruas e vive aqui. Sim, vivo intensamente. Escolhi essa cidade para morar hoje, justamente pelas características que ela possui. Que é uma cidade bonita, uma cidade alegre, uma cidade boa de se viver, uma cidade em que dá oportunidades para as pessoas, em que te dá oportunidade de um crescimento pessoal, como um crescimento coletivo. aqui você tem a possibilidade de ter a tua vida com muita segurança. E eu vejo a cidade como uma cidade que tem um potencial muito grande, que tem talentos fantásticos, maravilhosos aqui, que é o maior diferencial, talvez seja o capital humano que a gente tem aqui nessa cidade, que se diferencia das demais, porque são pessoas que se desafiam no dia a dia. Elas estão sempre buscando algo para o seu crescimento. E isso, para mim, já é uma coisa muito fantástica. Mas tem alguma coisa assim que eu acho que aqui está mal, isso aqui precisa ser recuperado. Qual é o maior problema nosso hoje? Exatamente. Nós temos situações para serem resgatadas, sim. Nós temos que colocar a nossa cidade novamente na vitrine para que aqui a gente consiga trazer investimentos para a nossa cidade hoje. Eu vejo que esse é um dos principais trabalhos que nós, enquanto gestores, dirigentes partidários, agentes políticos, que nós vamos ter. É buscar grandes projetos para investimento na nossa cidade. Buscar aqui implementar o nosso distrito industrial para que as empresas tenham a oportunidade desse investimento para ocasionar o desenvolvimento desse trabalho, desse projeto que nós sempre defendemos, que é o desenvolvimentista que o FIFO se referiu agora há pouco. Também agora eu quero saber do político. O FIFO, né? Vive aí para o Colosso da Lagoa, está ali pela Maurício Cardoso, comentarista esportivo muito bom. Como é que tu vê a Sinadio hoje? Você que vem de uma família aí, entendeu? De político, né? É, a gente aprende muito, né, Odio? Eu acho que a lida política e o convívio na sociedade, participando de diversos segmentos, ele é muito importante para a gente entender a cidade como um todo. Eu participo de um projeto desenvolvimentista, eu sempre digo isso. Eu fui acolhido no MDB, e aí sim, a partir daí, nós começamos a debater políticas públicas. Eu tive a oportunidade, em 2018, de ser consultor da Unesco em políticas públicas de juventude, né? Então, a gente desenvolveu um trabalho regional, na verdade é macro-regional, toda a meia-lua norte, que nós dizemos, a gente sempre diz, do Estado do Rio Grande do Sul, desenvolvendo políticas públicas de juventude, construindo pontes, né? Porque é muito importante que a gente saiba disso, a gente, às vezes, acaba não construindo nada sozinho, a gente sempre tem um grupo que a gente acaba buscando para que nos dê essa sustentação. Então, hoje, o que eu vejo? Eu vejo que em Erexim é muito importante que a gente tenha uma visão, e eu retorno aqui a palavra que é desenvolvimento, é uma visão desenvolvimentista. Nós temos, dentro do nosso plano de governo também, que é, sem dúvida nenhuma, desenvolver aquela fase 4 do Distrito Industrial, nós temos que pensar de uma forma diferente no Distrito Industrial Norte, isso é um compromisso nosso, enquanto governo, né? Nós temos um micro-crédito participativo, que podemos dizer assim, que é um projeto muito grandioso, e em diversas cidades, inclusive, quero citar aqui, o prefeito Melo também, vai implementar lá em Porto Alegre esse projeto, mas é um projeto que nós já tínhamos pensado lá atrás, né? No começo do plano de governo, nós queremos implementar um micro-crédito para que a gente consiga fomentar toda a parte industrial, econômica, social aqui da nossa cidade, e estes são projetos importantíssimos para o desenvolvimento da cidade. Ok. Vereadora Ana, muito obrigado por ter participado aqui, nós temos dois minutos ainda, fique à vontade para, enfim, dizer o que a senhora acha que é viável dizer hoje, lembrando que a gente vai ter outras oportunidades para aprofundar o debate sobre outras questões. Com certeza, complementando a fala do meu colega aqui e o nosso tema que estávamos discutindo, eu vejo como um dos grandes avanços que nós podemos ir fazer com o nosso trabalho, com a nossa busca, enfim, é de tornar o Hospital Santa Terezinha um hospital escola. Um debate que eu já vinha dialogando com você em outros momentos, eu acho que é o passo seguinte para que nós tenhamos uma saúde que contemple toda essa demanda regional que nós temos que dê todas as condições financeiras, econômicas para a sua sustentação. Então, é uma busca que nós vamos ter que fazer. Mas te agradecer hoje por esse espaço, né, e desejar um bom ano para todos, né, que tenhamos momentos melhores no ano que vem que não seja esse momento de pandemia. Com as bênçãos divinas, temos certeza que todos teremos um excelente 2021. Ok, FIFO. Te agradecer hoje também pelo espaço, agradecer à Ana pela oportunidade, né, agradecer às pessoas que nos deram voto de confiança e dizer que a gente se coloca à disposição. É muito importante que as pessoas saibam que dentro do gabinete do FIFO Parente vai ter um parceiro, um amigo, uma pessoa que quer resolver problemas na cidade de Erechim. É isso que, juntamente com o prefeito Paulo Polis, com a bancada do MDB, né, é importante que a gente diga às pessoas e a gente espera que, a partir de 2021, a gente tenha momentos melhores, né, e a gente possa implementar tudo aquilo que sonhamos para a cidade de Erechim. Um abraço e obrigado a todos. Obrigado a ambos, desejo sucesso, né, retribuo aí os votos de um ótimo 2021, pelo menos que seja diferente de 2020. A todos de casa também, muito obrigado, boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho